Reta final do concurso, eu vou dar uma dica de ouro. Você tem que percorrer 2.100 metros. Então leve um relógio e vamos cronometrar da seguinte forma. Cada 100 metros, você vai percorrer em 30 segundos. A pista tem 100 metros reta, 100 metros curva, 100 reta e 100 curva. Provavelmente você vai iniciar daqui, pegando a reta. Então dê autorização, marca no cronômetro e começa a pegar no relógio. 30 segundos, vou percorrer 100 metros. Vai fazer isso duas vezes. Então na primeira volta você vai fazer em 2 minutos. E a segunda volta, mais 2 minutos, já deu 800 metros. Concluir os 800 metros, em 4 minutos, você vai fazer mais 100 metros correndo em 30 segundos. Ok, a partir de agora a gente vai descansar. Vamos percorrer esses 100 metros da curva em 1 minuto. Recupere o fôlego e complete a prova. Com esse resultado, você vai ter uma margem de tempo para passar. Não esqueça, na reta final, acelere o máximo possível para garantir sua aprovação. Conseguir a metragem, pode caminhar. Correr mais do que o estipulado não vai fazer diferença nenhuma. Boa prova!